O tempo esteve agitado nos Estados Unidos durante o Natal. Tornados, geadas e neve castigaram várias partes do país. Centenas de voos tiveram de ser cancelados e a população foi alertada a não sair de casa. Em Houston, Texas, era possível nesta quarta-feira ver os fortes estragos do tornado que passou pela cidade. Móbil, no Alabama, também enfrentou o mesmo fenômeno que danificou muitas casas e mobilizou a polícia. De acordo com autoridades americanas, 34 tornados atingiram regiões do Texas, Louisiana, Alabama e Mississippi. Em Indianápolis, o chamado White Christmas acabou trazendo problemas de locomoção para muita gente. As estradas ficaram perigosas com o acúmulo de neve. Em Little Rock, no Arkansas, a neve também trouxe transtorno para a população, que precisou de cuidado redobrado na hora de tirar o carro da garagem. O mau tempo provocou a morte de pelo menos 17 pessoas durante o feriado natalino.